E a última pergunta, Bolívia. Essa pergunta vai definir se eu ainda gosto de você ou não. Tem três grandes na Série B. Quais deles vão subir? Sinceramente, ou é a minha vontade? Pode dar o dois. Pode dar os teus dois de quatro. Dois dois e o real. Mano, eu acho que o Cruzeiro não sobe nem fudendo e se o Cruzeiro tem que ficar esperto pra não cair pra Série C. Se o Cruzeiro ficar na B, já tem que... Do jeito que tá, mano, tá foda. Tá foda. Eu acho que o Vasco tem uma chance boa de subir, acredito nisso. Eu acho que o Botafogo tem uma chance média. Eu acho que no começo ainda do campeonato a gente tá dando um chute qualquer aqui porque não dá pra gente chegar a conclusão nenhuma com pouca rodada assim. Muita coisa pode mudar. Ah, muita... Mano, futebol é assim. Daqui duas semanas você vai ver o Botafogo ganha três seguidas e tá lá em cima na tabela. Então, assim, é... Sei que é difícil, tá? O Botafogo ganha três seguidas. Eu sei. Mas assim, futebol é forte, mano. Futebol é assim. Então a gente tá chutando. Mas eu acho que no momento pode ser que nem um dos três. Mas a gente tá chutando. Tchau, tchau, tchau.